Só um parênteses, que eu fiquei acompanhando um pouco antes de entrar na live. Eu não sigo o Deltan Dallagnol, porque, mesmo que eu quisesse, ele me bloqueou nas redes. Mas eu fiquei sabendo que agora, há minutos atrás, que ele pegou o passaporte e viajou para Chicago. É bom lembrar que ele está sendo investigado. Ele disse que eu fugi porque ele já estava me investigando. Não havia nada aberto contra mim. Mas contra ele é público e notório que ele está sendo investigado. Uma petição dentro do Supremo Tribunal Federal. E ele pegou o passaporte, anunciou e viajou. Precisa ver quem é o fugitivo. O Deltan Dallagnol, você, Rodrigo, aproveitar que você tocou nesse assunto, eu li um primeiro capítulo do livro e você fala de um encontro, um livro que você ainda vai lançar, que é o Testemunho, e você conta que teve uma reunião com os procuradores e depois você recebeu uma mensagem do compadre, e sócio da Rosângela Moura e do Sérgio Moro. Eu sei que essa história já é conhecida, mas você poderia relembrar essa história e qual foi o seu contato com o Deltan Dallagnol? Porque naquelas mensagens o Zucoloto disse que precisava conversar com o Dedê para acertar tudo aquilo que ele estava tentando acordar com você. E eles conversaram sobre o assunto. Vocês vão saber como eles conversaram. Um momento apropriado. Você tem como demonstrar que o Zucoloto conversou com o Deltan? Ele conversou com o Deltan e ele envia para mim. Era isso que estava nas mensagens. E isso aconteceu. Que interessante. E você vai ter como demonstrar isso? Sim. Tem como demonstrar? Sim. Vou botar para você aqui o tema que está mais comentado nessa manhã nas redes sociais, que é essa foto aqui postada pelo próprio Deltan Dallagnol, que postou ontem à noite. Novas aventuras, ele escreveu, segurando o passaporte. Sorridente. Para um cara que acabou de perder o mandato, ele não parece muito triste. E está todo mundo perguntando se o Deltan está fugindo do Brasil. O Tony Garcia, inclusive, postou isso. Será que o Deltan está fugindo? É lógico, ele pode viajar, ele tem o direito de viajar, ele não tem nenhum impedimento legal para ir para qualquer lugar. Mas é meio estranho, né? Esse sorrisão, esse post nas redes sociais, novas aventuras, Deltan indo para Chicago. Eu acho que é aquela cara de pau profissional. A Lava Jato sofreu uma derrota tremenda. Ele e o Sérgio Moro hoje são pessoas desmoralizadas. Aqueles brasileiros que foram enganados, mas honestamente conseguiram acreditar que havia algum projeto honesto, construtivo na Lava Jato, eles estão percebendo que tudo não passou de uma grande armação política, reacionária, fascista, para devolver o país para as trevas. Bem, eles estão desmoralizados. Nessa hora, o cara de pau profissional, o que faz? Mostra o passaporte, dá uma risadinha e fala até a vista. Mas é isso. Eu não vejo nessas pessoas, não digo que eles morreram, não digo que a carreira deles está encerrada, mas eles mudaram de estatura, viraram políticos menores, de segunda, de terceira classe, talvez. Porque nenhum deles tem aquela expressão política raríssima, que é construída pela ligação direta com a população, por uma história de conquistas e tal, que foi a história do Lula. O Lula continuou sendo o grande líder preso e condenado porque as suas vitórias positivas estavam na memória do eleitor. O que restou de positivo na memória do eleitor da Lava Jato? Dos feitores da Lava Jato? Atos arbitrários, mentiras, falsificações, coisa assim. E agora vem um sujeito ali, dizendo, vamos lá, gente, até a próxima, até a próxima. Eu não vejo, não vejo, assim, sempre terão, claro, uma clientela que poderá lhes dar um mandato de deputado, não falta quem vote nisso, mas eu não vejo, assim, que eles recuperem, assim, é uma nova aventura, como ele diz, é uma aventura, a aventura a gente sabe, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o que termina, não tem compromisso com muita coisa.